Falar qualquer um fala, eu quero ver o vídeo, pai É, quero provas também Agora eu quero, porque Eu sou de boa com todo mundo Mas inventou conversa fiada Você é a mais culpada dessa história, filha Eu? Sabendo que É, tudo essa porra aí mesmo, velho Eu ia falar até pra você pegar essas coisas e ir embora Vou, vou Vídeo novo se iniciando Tô buru na área Seguinte, rapaziada Pobre louco Tá lá em casa, Marumbeiro Pobre Louco Renato, tá aí, a esposa dele Fiz um convite pra ele ir lá pra casa Passar uma temporada Ele aceitou, né, tá lá, tá curtindo Tomou pré-treino Ficou biruta, tá passando mal com o pré-treino, curtiu Mas é o seguinte, rapaziada Eu vi que o celular dele É um 5S, eu acho A bateria descarrega, não dura muito E ele tá gravando vídeo do celular Antigo, mano Eu sei que o celular não vai mudar o conteúdo Não vai mudar o acesso dele, né Mas Vamos dar outro celular pra ele, mano Pra ele melhorar a qualidade da imagem Melhorar a qualidade da foto no Instagram Melhorar os stories É muito importante pro influenciador É um celular bom Um celular onde ele consiga entregar uma qualidade Mais fiel do que ele é realmente, né E mano, colei aqui no Templo do iPhone Templo do iPhone é uma empresa onde reforma celulares Mas eles também tem uma empresa Que vende celulares Eu sempre compro meus celulares aqui Comprei meu Apple Watch da minha ex aqui Comprei tudo A maioria dos meus celulares eu comprei aqui Eu comprei o celular Comprei um semi novo, né Um iPhonezão, pesado Um iPhone X Aí Tá aqui, ó Isso aí é o iPhone, pai? Isso aqui é o iPhone É o iPhone X Excelente Excelente aqui, ó Pra filmagem aqui Antes de gravar, galera Eu já dei uma analisada, né E tá tranquilo Tá suave E 5S não passa longe, né Disso aqui Tipo, ok Isso aqui é da qualidade Referente ao 5S Ah, com certeza, né Então Pra qualidade de filmagem A câmera aqui desse aparelho Tem duas câmeras Que dá pra você fazer O modo retrato Tanto pra pessoas Quanto objetos O zoom dele também É espetacular Filme em 4K É um celular fantástico Acredito aí que Nosso amigo aí Vai tá Adorando aí O aparelho Isso E principalmente Pra foto no Instagram Stories E conteúdo no canal Né, mano Seguinte, mano Pela moral que vocês deram aí De ter dado um descontinho pra nós Meu seguidor Se vier aqui Né Tem desconto? Tem desconto sim Inclusive, né O seguidor aí que estiver Falando que vem pelo Toguro Aí a partir de agora Vai tá ganhando aí Uma película de brinde aí Na aquisição do seu aparelho, tá Segue a gente aí Acompanha nosso trabalho E Aqui é uma loja física Onde Aqui na loja A principal função É reforma De celulares Apple Apple Watch Tudo relacionado A Apple E a SP1 iPhone É especializada Em venda de iPhone Correto? É isso mesmo A iPhone SP1 aí Segue o link aí Mas se eu quiser Retirar aqui Tranquilo? Pode retirar tranquilo É só chamar a gente aí Pode tá chamando no Instagram Pode tá chamando no WhatsApp Aparelhos com procedência Aparelhos novos Lacrados De garantia Tem os 11 Meus 11 eu comprei aqui Seminovos também A gente dá 90 dias De garantia Tem procedência Só que O cara vai ganhar um iPhone Né? Você acha justo Ele ganhar de graça Assim do nada? Ou um trotezinho? Acho que merece um trotezinho Né? Merece um trotezinho Rapaziada Um trotezinho pesado Eu pensei em chegar Sei lá Eu não sei Eu vou chegar gravando E eu não sei a minha reação Eu pensei em Mano Por que você falou mal de mim? Brother Fala mal na minha frente aí Fala mal na câmera aí Fala mal E aí? Você não é bom? Sim Ou eu pensei Mano Seguinte mano A casa caiu Você tá vendendo Anabolizante aqui Na minha coma Deu ruim pra mim Não sei A hora que eu Câmera Eu vou É iFood pai? Comida pra nós? É sério mesmo? É isso mesmo Mas você tá do que? De iFood por quê? Deixa eu ver pai Caraca E precisa estar De iFood agora Pá? Ah Isso mesmo Rapaziada Então é isso mano Vou finalizar a ideia Aqui o seguinte Eu não sei Eu sei que eu vou chegar Energizado E no final do trote Fala calma aqui Então olha isso aqui Pum Aí eu dou o celular pra ele O que você acha? Trote pesado ou tranquilo? É um Iphone Pesado Pesado né mano Então rapaziada Não me repudiem Vai ganhar um Iphone Ele merece Se você não conhece Se inscreva lá O moleque da hora Tá com a gente Tá com a esposa dele Pra receber ele bem Ele tá curtindo a casa Tá falando bem da casa Tá lá Tá mandando a real E mano Acompanha que eu vou chegar Quebrando tudo Não sei Seguinte mano Eu tô sem dormir Já tem dois dias Produzindo Correria total Minha vida louca Produção Sucesso leva tempo Constância Dedicação E você tem que Abdicar de muitas coisas Pra chegar onde você Quer chegar Tô abdicando Do descanso Dos treinos Não treinei hoje Era pra treinar Carne de jejum Enfim Vou chegar quebrando tudo Tô louco Meu câmera lá Não tá aguentando não A câmera tá meio Zumbi E é isso pai Tamo junto Vamos ver Acompanha o canal É nóis Seguinte O celular tá aqui Na minha mão E eu não sei O que troço Eu vou fazer Eu acho que eu vou ligar Eu acho que eu vou ligar A câmera Eu já subi Brabo já Não sei velho Não sei Nem eu sei o troço Que eu vou fazer Eu falei mano Não sei Mas vou passar um troço Pô Você tá falando mal de mim Tá faltando alguma coisa Aqui pra você Pô Poderia falar pra mim Não é rede social Pô Olha o último Que você postou Pô Você me queimou Pô Assim não dá Nossa Meu coração tá tremendo Eu vou Eu vou tentar fazer esse vídeo Vamos ver no que vai dar Mano Grava ali velho Eu vou tentar Ninguém tá sabendo de nada Pai Tô Alguém Deixa eu dar pro pobre O que? Olha o coração Se parou Mentira Caralho Ele vai ter que levar um trote Bora fazer Trote Chega brabo pai Lava no meio lá Pra você ver Eu vou chegar brabo Vai lá Tô pai Eu vou xingar ele As meninas vão se assustar Vai Depois chega o celular Renato Dá pra conversar aqui Pai? Dá Tá Tá faltando Algum momento Eu te tratei mal Não Algum momento Faltou Alguma coisa Não Não O que você fez no vídeo falando mal de mim velho? Na onde que eu fiz o vídeo falando de você? Ah galera Acordei de manhã falando Mano Pô Pobre louco Colora Casa do Toguro Saiu falando mal A mulher dele lá Sei lá Que fez Falando mal dos outros E tô puto velho Tipo assim Eu te tratei bem Fiz o convite lá pra você Tá até gravando aí pra Eu tô triste Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê as pessoas que falou? Tá aí nos comentários velho Todo mundo falando Não Eu pego as pessoas que falou Não Pô Tem tudo velho Você fala mal de mim velho Eu quero ver o vídeo pai Falou que o pré-treino ia matar Que você ia pro hospital Que tinha droga Cocaína Sei lá Que tinha o pré-treino velho Não Jamais Não pô Falar qualquer um fala Eu quero ver o vídeo pai Não pô Né Quero provas também Agora eu quero Porque eu sou de boa Com todo mundo Mas inventou conversa fiada E o que vai pegar Você é a mais culpada Dessa história Eu? Sabendo que É tudo essa porra aí mesmo velho Eu ia falar até pra você Pegar essas coisas e ir embora Vou pô Porque não dá não velho Eu te trouxe aqui De boa Numa moral Né Você faz isso comigo Mano Eu nunca falei mal de ninguém Não pô Eu sou grata Tudo pra conseguir Não tem isso e sem ideia Não tem mais que ideia não Não demora Morou? Entendeu? Não tem ideia Quiser pegar essas coisas e ir embora Vou pegar Morou? Morou Mas antes toma isso ali O que tem isso aí? O que é isso aí? Eu sou grata? Eu falei, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz? Eu tava gelado porque eu não sabia o que falar, velho. Caralho, viado. Caralho, a gente chegou assim, porque a gente tá até tranquilo. Ai, não tô conseguindo nem falar. Eu fiquei assustada, de verdade, mano. Mano, eu também não tô entendendo. Eu falei, o que que eu fiz, velho? Eu falei, mano, o cara vai ganhar um celular novo, velho. Não tem como ganhar de graça, tem que passar um friozinho aí, pô. Tá com todo mundo, de verdade. Você achou que era de verdade? É verdade, pô. Vocês nunca me viram brava assim, velho? Eu tava grilado, só que eu falei, mano, eu não vou me rebaixar, tá ligado? Você não vou, não vou meter o freio, tá ligado? Tipo assim, eu falei... Mas você ficou pálido, velho. Eita, eu já cheguei logo, vai ficar louco. Tô, qualquer pouco aqui. Vocês acharam que era de verdade? Eu achei, já tava, meu Deus, cara, tava chocado. E eu coloquei a cara no paviceiro aqui pra não mostrar assim, depois que ela sentiu, eu acho. Não, eu fiquei achando que era de verdade. Você achou que era de verdade? Chegou. Sério? É mó sério, velho. O bicho chegou aqui no atão de Hollywood hoje. Eu tava nervoso, ele tava até tremendo, ele tava fio. Eu tava, velho. Olhando pra mim na maldade, eu falei, mano, agora eu fico. Sabe por que que você tá chorando, pô? Eu falei, vai tomar. Você achou que era de verdade, velho? Mas eu, mano, eu vi que você tava mais de boa e eu joguei nela, velho. Eu falei, ah, então toma. Cara, aqui a gente tá... Eu falei, mano, eu não fiz nada, diabo. Só que aí eu já joguei nela, velho. Você é a culpada. O que que eu falei? O que que eu fiz? Porque, gente... Pai, não, eu tô gelado, velho, também, mano. Ela é muito sensível, tá ligado? Tipo assim, qualquer coisinha... Vocês acharam que era de verdade isso aí? Não, a gente falou até falando. Ele não falou pra ninguém assim, mano, ninguém assim, mano. É trollagem, certeza. Por quê? Eu falei... Eu falei, como é que eu vou embora agora? Não tem nem dinheiro pra passagem. Eu falei, agora eu fudeu. Eu quero as pessoas. Porque você falou, tem que ter provas, entendeu? Eu sou muito difícil. Ela é barraqueira, pai. Mas e aí, pai? E o celular, pai? Cara, ô, esse meu celular aqui fica toda hora na hora. Já era, pai. Vamos dar pra alguém que precisa isso aí, formato isso aí. Mano, que massa, velho. Já joga seu celular aí pra você produzir, né? Eu falei pra galera, acho que todo influenciador aí tem que... Agradeceu o teu goro, mano. Agradeceu Casa Maromba, a galera toda. Cheio pra mim escutar. Pai, eu tô tremendo, velho. Mano, velho. Aí você achou que ia dar a nós sair na murra? O que que ia? Não, eu falei, mano... Sei lá, o que aconteceu, cara? Falei, alguém inventou alguma coisa, porque não é possível. Aí a hora que eu falei do pré-trem, você acreditou mais? Eu acreditei. Eu falei, ah... Cara, ele chegou muito sério, cara. Eu não sabia o que falar, velho. Eu falei, mano, vou... Eu percebi que ele chegou. Eu fiquei olhando e falei, bicho... Porque ontem eu fiquei o dia inteiro passando mal, tá ligado? Alguma coisa que ele colocou um veneno, alguma coisa no meu pré-treino. Então eu fiquei o dia inteiro mal, cara. Não consegui treinar ontem, pai. Não consegui. A gente ia gravar. Eu falei, mano, vou deixar pra gravar amanhã. Porque o pré-treino foi violento. Caralho, que celular que é isso aqui, pai? iPhone, pai? Xão? Ah, porra, velho. Igual do pastor. Igual do pastor? Aqueles vídeos... Monstro que a gente gravou lá. É isso aqui, pai. E aí? Vai fazer um conteúdo pra galera aí? Agora eu vou filmar tudo, né? Vai filmar tudo. Olha a cremosa lá. Não, mas olha lá. Tô chorando, cara. Fiquei nervosa, gente. Acho que é verdade. Mas eu não falo assim com ninguém, velho. Acho que nem nervoso eu sou assim, cara. É isso que eu ia falar. É muito estranho. Você não fala assim com ninguém. Por mais que você esteja foda, você não fala. E se tiver no modo X, no modo... No modo bruxo, aí fala. Não, eu ia falar assim pra ele vir na frente da galera. E falar isso. Eu falei, mano, fodeu, velho. Fodeu, velho. Fodeu, velho. E o Andrus fala, rapaz. Hoje eu vou... É tipo assim, se fosse... Ele ia chamar o Nucan, que ia falar comigo. Ele chegou na frente da galera. Juro mesmo. Então é isso, rapaziada. Vai lá no Instagram do Pobre Louco. Põe lá. Ficou gelado. Ficou gelado, Felas. Galera, fideliza no like, mano. Só tem a agradecer. A gangue... Convoca a gangue inteira pra agradecer o Toburo agora. Cê é louco. Ele fortaleceu nós... O conteúdo do canal vai vir pesado agora, mano. Vai vir pesado. Fotinho agora shapeado, né? Igual eu falei, mano. Às vezes... Mano, olha o celular que o cara tava usando, Felas. Mano, isso aqui é um... Era até um... Nossa, velho. Mas, mano... Pra que fazer isso? Pode não servir pra você agora. Mas pode servir pra alguém nesse momento. Então a sua missão é formatar esse celular e doar pra alguém que precisa, pai. Demorou, pai. Isso aqui foi... Eu agradeço muito. Isso aqui foi o que começou, que me trouxe aqui. Que trouxe o conteúdo até agora pro canal. A gente gravamos ali no quarto com ele. A galera tava reclamando do áudio, mas... Pessoal, acontece. Isso aqui vai fortalecer alguém. A gente vai doar pra nossa família. Tem uma pessoa que tá sem celular, mas olha. Verdade, hein, mano? Galera, se você não sabe, eu gravo todos os meus vídeos do celular. Sempre gravei pro celular o X. Agora que eu autorizei pro 11, mas eu sempre gravei do X e tô a qualidade e eu percebi que não mudou nada. Você vai ter a mesma qualidade do meu, pai. Tem três câmeras aqui, pai. Sei lá, o bichão é brabo. Como é isso, mano? Apesar da mesma coisa. Problema de coração não tem. Tem mais não. Eu cheguei aqui, cara. Eu fiquei com... Eu quase puxo mais, mas ela tava já... Olha, você jogou pra ela e eu falei, fudeu, mano. Fudeu, pai. Agora ela vai chorar, ela vai tretar aqui, vai... Mas nenhum momento passou pela sua cabeça, cara, trote? Mano, não. Pior que não. Eu achei que alguém inventando história. Falei, alguém inventou alguma coisa, mano. Não é possível. Porque você tava sério, viado. Você falou na maldade mesmo. Não, eu já pensei. Caraca, não é nada do que a gente pensava, mano. O Togudo não é essa pessoa que a gente conheceu. É o bicho, né? Já tava começando... Mas é do que, pai? Busão? Motinha elétrica? Como que? E aí? Eu falei, agora fudeu, mano. Falei, o cara mandou arrumar minhas malas. Falei, agora? Pra onde que eu vou? Falei, eu vou ter que convocar a gangue pra cada um mandar um real na minha conta. Então é isso, galera. Fideriza no like. Fideriza no comentário. É nóis. Espero que o conteúdo dele... Que nem eu falei no começo do vídeo. Seu conteúdo não vai mudar, pai. Só vai dar um plus. Porque... O que todo youtuber tem que ter, a essência. Você tem, pai. Eu acho que é fundamental. Independente de ser gravado a TechPix ou de uma câmera fudida, a essência não vai mudar. Quem tá ganhando, cara, é a galera. Isso, ó. E as fotos, né, pai? E as fotos. Agora, ó. O bigão vai ficar assaltado. Vai ficar assaltado. Olha lá. Pai, vai precisar arrancar isso aí, velho. Tô com medo de você morrer. Imagina isso por dia, só porra. Vai tremer, pegou minha perna. Já começa a acostumar com as trolagem.